Fala, Tribo Elétrica! Aqui é o Márcio e sejam bem-vindos ao nosso canal. No vídeo anterior eu falei de três modelos de monociclo elétrico da marca Kingston, que são considerados equipamentos de entrada e intermediário. São eles, o KS14M, o KS14D e o KS16S. Se você ainda não viu, dá uma corridinha lá, tem bastante informação bacana pra você. E no vídeo de hoje eu vou apresentar outros três modelos da Kingston, que são considerados equipamentos de alta performance e que colocaram a Kingston no mapa dos grandes players mundiais desse segmento. E isso a gente vai ver agora. Eu vou começar falando do KS18L. O Aro 18 não é novidade na Kingston. Ela já havia lançado um modelo chamado KS18S, que era um modelo diferente, ele tinha um banquinho, era mais alto. O KS18L, ele já vem muito mais arrojado, ele tem mais performance, ele está muito mais alinhado ao que se tem hoje em termos de monociclo no mundo. E aí nós vamos falar um pouquinho de cada detalhe agora. A experiência que o KS18L trouxe pra Kingston em termos de mercado e número de usuários, vem trazendo cada vez mais adeptos a esse aro, que garante muito mais conforto. Se a gente falou anteriormente dos aro 14 e 16, explicando as diferenças entre eles, hoje pra falar do Aro 18, não há dúvida, gente. O Aro 18 sempre vai trazer mais conforto. Bom, então vamos lá. O KS18L tem um motor com potência nominal de 2.000 watts. E a potência de pico dele é de 4.000 watts. Só pra você fazer uma comparação rápida. Uma bike convencional tem 350 watts de potência. Com 4.000 watts de potência de pico, ele é capaz de subir ladeira de até 35 graus. Aqui em São Paulo, por exemplo, a gente tem muita ladeira. E as ruas em que a inclinação é superior a 20 graus, caminhão e ônibus, por exemplo, não pode circular. Porque são muito pesados e não tem potência pra isso. Então quando a gente compara com o monociclo elétrico e supera a ladeira de até 35 graus, não há dúvida que nós estamos falando de um equipamento extremamente eficiente e um dos mais versáteis pra qualquer tipo de terreno. Não importa se a sua cidade tem uma geografia complicada como a aqui em São Paulo, esse veículo é suficiente pra te atender nessa necessidade. Bom, e se a gente falou de potência, tem que falar de velocidade. Esse modelo alcança 50 km por hora. E é evidente que quando a gente aumenta a velocidade, nós estamos falando de um equipamento de alta performance, certo? Esse modelo a 50 km por hora vai requerer do usuário mais atenção com os equipamentos de proteção. A gente fala sempre disso aqui na Elefix e a gente vai continuar falando. Vamos ter um tópico especialmente pra tratar desse assunto. Mas só pra relembrar, 50 km por hora começa a ser necessário ainda mais capacete, muito provavelmente com aquela queixeira, a host guard que a gente sempre fala, cotoveleira, joelheira, e o que mais você achar necessário pra se sentir seguro. Porque com segurança não se brinca. E embora não exista uma regulamentação específica pra monociclo elétrico, isso não significa que você não deva observar a legislação. Como respeitar o pedestre, os limites e velocidades das ciclovias e ciclofaixas, e principalmente evitar a disputa com o carro em grandes avenidas, por exemplo. O KS18L, ele chega rapidamente a 50 km por hora. Então é importante você ficar atento a onde é que você tá andando, se a rua que você está tem desnível, ou algum tipo de valeta, lombada, porque isso aí pode trazer uma surpresa desagradável. Então quando você for utilizar o equipamento em alta velocidade, como é o caso do KS18L, por exemplo, que chega a 50 km por hora, saiba bem onde é que você tá andando. Porque se você encontrar um buraco, uma boca de lobo afundada, um desnível de pista, tudo isso pode trazer acidente. É super importante que você saiba onde é que você tá, que você já tenha passado nesse lugar antes, ou pelo menos você evite correr em um lugar que você não conhece, pra que aí sim você tenha a melhor experiência com esse equipamento. Bom, agora a bateria. O KS18L, ele tem 1.036 watts hora, isso significa que você vai ter até 95 km de autonomia, mais ou menos. Como eu falei no vídeo anterior, o consumo da bateria depende de alguns fatores, como por exemplo, o teu peso corporal, a velocidade máxima que você atinge, as inclinações, pressão do pneu, temperatura ambiente, tem muita coisa que interfere nessa questão da autonomia da bateria. Quando a gente fala aí que esse modelo tem até 95 km de autonomia, isso aí é no modo mais econômico, evidente. Se você tem um desses fatores aí mais demandado, isso pode consumir mais. Ainda assim, 95 km de autonomia é muita coisa. Quem já é um monociclista sabe disso. Talvez a questão da autonomia da bateria seja um dos mais importantes, se não o mais importante fator que contribui pra escolha do monociclo elétrico. Claro que quanto mais bateria, mais peso. Esse modelo, por exemplo, o KS18L, tem 21.6 kg. Agora isso não é nenhum problema, porque ninguém carrega o monociclo no colo. Ele tem alça. Todos os modelos da Kingston têm essa alça. É uma alça de transporte que faz com que ele vire uma malinha, você leva ele pra todo lugar, e se precisar elevar ele do chão, num degrau, alguma coisa, aí sim você suspende o equipamento do chão. Mas é só nessa situação. Então já que eu tô falando aqui de bateria, autonomia e peso, a hora mais propícia de falar do próximo modelo é agora. KS18XL, o número 1 do ranking mundial. A gente vai deixar aqui de novo, mais uma vez, o link do electricunicycle.eu, que é o site mais especializado na área de monociclo elétrico da Europa, que classificou 247 modelos de monociclo no mundo. E esse modelo, o KS18XL, é o número 1. E não é à toa, gente. Ele tem 1.554 watts hora. São até 140 quilômetros de autonomia. Já imaginou isso? Dá pra ir pra toda cidade, praticamente. Aqui em São Paulo, a gente tem cidade que tem muito menos que isso. Dá pra ir e voltar. São 50% a mais de bateria do que o KS18L, e quase 10 vezes a mais do que o KS14M, que é o primeiro da linha. Com toda essa bateria, a sua preocupação com recarga do equipamento diminui bastante. Agora, é claro que uma bateria com essa capacidade vai requerer mais tempo de recarregamento. O KS18XL, que tem aí 140 quilômetros de autonomia, mais ou menos, vai levar, em média, umas 14 horas pra uma carga completa. A gente calcula, mais ou menos, 1 hora a cada 10 de autonomia. O KS18L, por exemplo, vai levar umas 9 horas, em média. Agora, esses modelos têm uma opção bacana, que é pra você recarregar mais rápido o equipamento. Eles têm duas entradas de energia. Isso significa que você pode colocar dois carregadores simultâneos neles. Se você usar, então, dois carregadores, o standard que vem com o equipamento, mais o fast charger que é vendido separadamente, você consegue reduzir pra 5 horas o tempo total de recarregamento do modelo KS18XL. Mais uma vez, mais bateria, mais peso. O KS18XL tem 24 quilos. No mais, todas as outras características são idênticas nos dois modelos, tanto no KS18XL quanto no KS18L. Como, por exemplo, a carenagem emborrachada, que eu falei no primeiro vídeo também, é um tratamento que a Kingston oferece pra esses modelos, que protege melhor o equipamento de riscos. Eles possuem a alça retrátil, só que no caso dos modelos da linha 18, essa alça é ainda mais alta. alta, ela tem 1,5m de altura, o que dá ainda mais conforto, especialmente pra quem é mais alto. Ela tem dois tipos de regulagem, um mais baixinho, outro mais alto. Então, pessoas altas pra segurar esse equipamento tem muito mais facilidade. Além disso, eles também têm saída de áudio pra Bluetooth, farol bifrontal, que nós falamos também no outro vídeo, são faróis que alternam de acordo com a direção do monociclo, portanto, ele não tem frente, não tem traseira, muda a direção do farol frontal, muda também a direção do brake light. E existe ainda um acessório bem legal pro KS18L e pro KS18XL, que é o Big Pedal. Com 25cm, ele é 4cm maior que o pedal standard. Isso dá muito mais conforto. Então, se você tiver a opção de trocar o pedal por um maior, por esse acessório, não pense duas vezes, porque ele é realmente mais confortável. E aí chegamos, então, no lançamento do ano de 2019 da Kingston, que é o KS16X. Esse modelo é completamente inovador. A Kingston quebrou o padrão dela, fez um equipamento que tem um design até um pouco mais quadrado. E mais do que isso, embora ele seja um arco 16, ele tem uma banda de pneu que é diferente de todas as outras da linha, porque ele tem 3 polegadas de largura. Esse tipo de pneu proporciona muito mais agressividade à condução. Ele é mais off-road. Mas, ao mesmo tempo, ele garante mais conforto, ele transpõe mais facilmente o obstáculo. Você não sente quase, quando você está pilotando o KS16X, as imperfeições da rua. Ele transpõe melhor guia, calçada. Ele é extremamente confortável mesmo. É claro que um pneu mais largo, ele tem a tendência a centralizar você mais quando você está fazendo uma curva em alta velocidade. Ele dá uma puxada, como se quisesse te alinhar. Mas isso é característica de todo o pneu largo. Acontece com moto, por exemplo. Agora, a experiência é incrível. E não há como fazer uma comparação direta com o aro 18. Isso é uma pergunta que fazem sempre aqui para a gente. Porque qual é o melhor? O que é mais gostoso e tal? Isso aí depende muito do gosto. Você precisa testar os dois. Se você já anda de monociclo e quer tomar uma decisão para adquirir ou um aro 18 ou um aro 16 do 16X, por exemplo, a única forma de você tomar essa decisão é experimentando cada um deles. Porque é gosto. Tem gente que gosta mais do aro maior, o 18 polegadas de diâmetro. Tem gente que gosta do aro 16, embora o caso do 16X ele chega a quase 17 polegadas porque ele é mais bojudo. O pneu é um pouquinho mais gordinho. Então ele acaba tendo uma outra pegada. Não chega a ser nem 16. Eu recomendaria, se você tiver a curiosidade, a vir conhecer esse modelo. O KS16X é o lançamento do ano no mundo dos monociclos elétricos. E é claro que ele merece um vídeo só para ele. Já já a gente vai produzir e você vai acompanhar aqui. A gente também tem muito orgulho de que esse modelo seja da Kingston, a marca que a gente representa com maior satisfação aqui no Brasil. E aqui na Electrics, você conhece toda a linha de monociclos elétricos da Kingston e pode até fazer o test drive na nossa pista. Bom, é isso. Espero que você tenha gostado. Deixe aí nos comentários qual monociclo você mais curtiu. Nós vamos preparar ainda mais conteúdo a respeito de monociclo elétrico e espero você no próximo. Obrigado. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho